Oi gente, ó pequenininha aqui, resolvi fazer um vlog de Adjira pra vocês, aí a gente vai comprar algumas coisas que ainda faltam e eu vou mostrando pra vocês como é que é. Hoje é um dia antes, a gente tá de preceito. Preceito é aquele resguardo que a gente faz, algumas restrições pra não desgastar o nosso corpo, nossos chakras, né, pra na hora lá da Adjira tá tudo certinho com a gente, tudo equilibrado, tá? E eu vou mostrando pra vocês aí ao longo do vídeo. Oi gente, a gente tá indo lá comprar as coisas pra Adjira já e um dia antes. Hoje a gente já tá de preceito, né Edson? Depois a gente volta. A gente saiu da loja e a gente agora tem de outra loja e falta comprar flores. Só isso, depois eu vou. Já chegamos, compramos aqui várias coisas, ó. Deixa eu virar a câmera, né? Compramos várias coisas, flores, mais essas coisas aqui. E tem mais coisas pra comprar, mas a gente vai comprar amanhã. Deixa pro dia e continuar o preceito, né? Se tiver alguma coisa pra mostrar, eu mostro. Vou ir na rua comprar mais coisa. Não tem mais nada pra ocupar, graças a Deus. Tá? Até colhi umas flores aqui, ó. Foi só a maluca do negócio de colher plantar na rua. Foi só louca. Acordei cedo, fui trabalhar, comprei o que faltou. Agora eu tô chegando em casa e vou organizar as coisas e vou mostrar pra vocês, tá? Parece que eu tô com a mesma roupa de ontem, mas não, tá, gente? É, parece, mas não é não. Vou almoçar agora, gente, ó. A comida de gira de preceito é bem lightzinha. Eu como um pratinho razoável, mas é bem lightzinha mesmo. Eu não como carne, sei lá, eu tenho esse tipo de alimentação, mas não é obrigatório, é de cada um, tá? Depois que a gente almoçou, a gente dormiu um pouco, um pouquinho só. Mas daqui a pouco o carro vai chegar pra buscar a gente e eu tô assim ainda. Então, fiz aquela firmeza por intuição, não sei o que tem que ser tudo na cabeça, né? Então, posso deixar de fazer. O carro já tá lá embaixo esperando a gente e a gente vai descer. Né? Ai, tá pesada. A bolsa ainda tem uma mala ali. Tá mandando aqui, ó. Tem mala e tem pedaço. O casaco, o Letícia tá vindo com outra mala. Vamos entrar no carro agora, gente. A tua cabeça agradou. Tem mandinga feita pra ioiô. Cadê mandinga feita pra iaiá? Se você sabe do banho de abô. Cadê riqueza se mandou? Diga, diga, liga pra mamãe. E deixa a dica do babalaô. Que brincadeira, tô querendo eu. Cadê você? Nesse chego não chega. Oba, 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 oba. Tô lindo. Eu vou botar minha roupa de ração pra começar a arrumar. Roupa de ração é aquela que a gente usa pra arrumar barracão, pra terminar de fazer as coisas, pra comer. Roupa de trabalho, vamos botar assim. E depois eu venho mostrar alguma coisa pra vocês. Ai, tá lindo, gente. Tá lindo, meu Deus. Eu amo, eu amo, eu amo, eu amo. Eu amo, eu amo. Eu amo, eu amo. Gente, eu tô filmando Gente, acabou a gira Começou 11 horas da noite E terminou agora 8h45 da manhã Olha o meu pano da cabeça Estamos mortos Eu tô assim porque meu cabelo tá Marcado e eu boto esse pano aqui Mas Na gira não dá pra mostrar Muita coisa, né gente Porque a gente tá lá, trabalhando, né Tá virado no santo Não tem como Foi uma gira muito bonita Eu tô rindo esse pano Foi uma gira muito bonita Tá linda, tá linda O que mais? O que você tem a falar sobre a gira? Foi ótimo Foi muito boa Tudo feito com amor e carinho Muito bom Isso, viu? Foi o que eu falei Feito com amor, pro santo E agora a gente tá aqui no quartinho E a gente vai dormir aqui no chão mesmo Escuta um pouquinho É, em cima da saia dos outros Eu não vou mexer nas comidas São 11 horas da manhã no domingo Eu vou varrer aqui Arrumar o máximo que eu puder Né? E vou pra casa Porque a vida continua Aí gente, terminei de limpar lá Que deu pra limpar, né? Claro Minha disposição deu pra limpar Aí Agora a gente tá voltando pra casa A gente veio de carro, né? Lindas Agora A gente tá terminando Porque esse é o primeiro ônibus Que eu vou voltar pra casa Né, irmãos? Né, irmão de pé? Primeiro ônibus 11 horas da manhã, né? Uma hora da tarde Por isso que era Uma hora da tarde Pra casa 13 e 10 Da tarde do domingo E foi uma experiência muito linda Foi tudo muito lindo, gente Olha, eu amo Essa região Espero que vocês tenham gostado E agora eu tô comendo Um Big Mac Né? A preceita é antes Depois é O que eu quiser Mas é isso Espero que vocês tenham gostado Até Fiquem muito linda